Cara beleza tudo bem com vocês? Hoje então mais um vídeo de lenda, tá eu e o Felipe aqui a gente voltou na lenda da... aquela lenda que nós viemos, a única lenda no canal inclusive que a gente tá gravando, a gente já pulou a cerca, já tá aqui desse lado, que no caso a lenda é que um cara morava aí e ele morreu e ele foi enterrado praticamente aqui no no quintal no quintal da casa e dizem que até hoje ele fica aparecendo assombrando aqui de noite então hoje a gente veio de dia para mostrar bem certinho como é a casa por dentro para vocês tá eu e o Felipe aqui como eu já falei ó viemos com os facão Felipe tem o facão então agora a gente vai vai lá na na casinha então agora a gente tá tá chegando na casa casa já é aqui na frente não sei se vocês lembram aquela noite ó a gente é eu e o Gabriel e a gente pegou essa cerca aqui e na volta que aconteceu a coisa ruim a gente pulou aqui nos tocos passamos bem rápido a cerca aí não quero mais nem me lembrar daquele dia me dá medo só de só de voltar aqui nessa casa então agora a gente eu e o Felipe vai lá para mostrar para vocês bem certinho como que é por dentro dela para quem não assistiu aquele vídeo de eu e o Gabriel vindo aqui na casinha entra no meu canal e assiste o título é fomos em uma lenda e deu ruim acho que é esse e deu mesmo na na hora de eu fugir de eu e o Gabriel nós tava correndo para para ir para o mato né para ir para a estrada lá que estávamos esperando nós de carro tropecei nessa pedra e caí aqui para quem para quem assistiu o vídeo viu então foi esse aqui o lugar que eu caí daí eu levantei de volta e a gente pulou e saiu lá na estrada de volta então agora a casinha já tá tá aqui na na nossa frente ó de volta então então vamos lá agora mostrar para vocês e a gente já tá na janela da casa como aquele dia eu mostrei para vocês ó não dá uma averiguada antes na casa parece que não tem nada só essa porta aqui só essa porta aqui que eu acho que eu acho que é o banheiro a gente veio ver eu vim aquela vez por fora aqui eu achei que era o banheiro mas não sei se é então a gente vai entrar lá pela frente vamos ver bem por dentro como é que é ó então agora eu entrei aqui na casa e deixa eu ligar o flash aqui para vocês ó então aqui isso daqui provavelmente era a porta do cara mas daí caiu eles fizeram isso aqui ó ainda tem as coisas aqui do cara que podia fazer umas devia fazer umas festinha churrasqueira dele uma geladeira velho ó ó então aqui é da onde a gente onde a gente vem ó vou deixar aberto acho essas janelas que é melhor ó aqui um fogão a lenha velho também aqui a gente adivinhou que era o banheiro ó tem um monte de coisa escrita aqui ó ó aqui outra geladeira velho ó então aqui era o banheiro do cara hum bem velho ó parou pra pensar que aqui aquele cara tomou banho ó o banheiro dele aqui ó tá até tudo destegado já então essa porta aqui a gente adivinhou era o banheiro mesmo vamos deixar ela fechada Acho que é menos assustador Aí, ó Agora Mostrei pra vocês aqui de dia Bem certo como é que é E talvez a gente venha hoje de noite ainda Ver se aquele Ver se aquele homem vai tá aí de novo ou não Vamos vir dar uma investigada Ó, aqui era a área dele Ele tinha uma piazinha Então agora a gente vai Vai embora Mostrei pra vocês bem ali dentro como é que é Deixei a janela aberta e a porta do banheiro fechada Então, lembrem disso E vamos voltar agora umas seis e meia Nós vamos voltar umas nove e meia, dez horas aqui de volta Pra ver se a gente vê alguma coisa Se o homem vai tá aqui ou não Beleza? Então, até de noite Ó, agora a gente vai voltar lá na lenda Então, ó São nove e cinquenta e cinco Nove e cinquenta e cinco A gente tá aqui com os dois facão Vamos pôr as botas E vamos pra lá Então, até daqui a pouco Ó, agora a gente já chegou aqui na casinha Estamos aqui no pátio Já, aproveitamos a ser Estamos aqui no pátio da casinha Ó, a casinha lá Não sei se vai dar pra vocês verem Acho que não É, tá lá Então, agora a gente vai lá Vamos lá Pega o facão Essa é mais ou menos o filme A parte dois A gente já veio de dia Mostramos ali pra vocês Agora a gente tá voltando de noite Como eu prometi no vídeo de tarde Vamos ver se a gente acha alguma coisa Agora, agora eu acho que dá pra ver, né? Bem pouquinho Ó, agora a gente já tá aqui no carro Ué Ô, tava Tava aberto a janela, né? Acho que sim Tu deixou a janela aberta E a porta do banheiro fechada Voltem aí no vídeo Eu não me lembro Mas eu acho que tava aberta Eu acho que tu falou Vamos deixar a janela bem aberta É, eu falei Vamos deixar aberta Que é melhor É? E tá fechada? Pode ser Que ele tenha chegado em casa É E fechou por causa do vento Que o homem esteja dentro da casa Tomara que não esteja dentro da casa É, vamos lá Vamos ver Então vamos falar mais baixo Não posso sentir? Passe Vamos aqui por trás Se eu for ouvir algum barulho Que desliga todas as lanternas Nós Nós escondemos em algum lugar Mas tudo com a lanterna Liga a tua Liga a tua Vamos junto Não ilumina ali dentro Vai que ele esteja ali Ali dentro não, burro Se ele tá ali Ele sai pra fora Ele pode estar dormindo agora Nós estamos pra vocês Há umas 10 horas Geralmente a pessoa antiga Vai dormir mais cedo Nas sete Por ali Quando acaba a luz Não pode fazer Se eu for dormir Tá tudo escuro Tudo Vamos dar uma rodeada Na parte A do banheiro Tá fechada Tá fechada? Tá fechada Ele não ia dormir dentro do banheiro Tomara que não Vamos passar por aqui Senão ele vai ver A gente Pela parte Não Vamos cuidar de novo Ó Marro de acaso Ó Aqui Aqui seria o banheiro Eu acho que não seria louco Dando banheiro Tem que ser muito burro, né? Bom, aqui já é a frente da casa E a porta tá aberta Então vamos voltar Vamos ver se a gente consegue abrir a janela Pra gente enxergar Ver se a gente enxerga alguma coisa Boa noite Boa noite Eu acho que tá indo ao banheiro Não faço barulho, amigo Filma aí Ó, a porta do banheiro Fechada completamente Tá fechada como eu deixei antes Ou dentro da geladeira Não E a janela tava fechada E eu tinha deixado aberta Ó lá, ó O armário tá aberto lá Bom, ó Eu vou tentar entrar na casa Por lá Pela porta E E vamos abrir o banheiro Ver se ele tá aqui dentro Só... E deixa o maior Pernoderno Pernoderno Não Não Deixa o melhor Por aí Vamos lá T Kristen Os Os Os